Eu estou com a dona Dalma, é a presidente da associação Na luta contra o câncer, uma mulher muito incrível, tem uma história de vida muito bacana É uma doadora de carinho para as pessoas, é isso dona Dalma, é o que eu entendi Exatamente, boa noite a todos A nossa associação vicentina de combate ao câncer, Genoveva Pérez Aqui em São Vicente, ela tenta suprir um pouco o que nos falta aqui Nos falta tudo para câncer, o hospital, a assistência Então a gente tenta um pouco orientar o nosso paciente, homem ou mulher Que possua algum tipo de câncer A associação, ela tem quanto tempo de vida? A senhora está na presidência há quanto tempo? A associação está com 18 aninhos agora Eu estou na associação há seis e estou há três anos na presidência Entrando para o quarto ano agora É um prazer conhecer e ter uma pessoa como a senhora à frente desse projeto, viu? Muito obrigada A satisfação maior nossa é ver o sorriso do paciente portador de câncer Quando ele se vê acarinhado na alma E o que é mais importante, a senhora atende tanto a pessoa abastarda, né? E quanto a pessoa mais carente São todas as pessoas que precisam realmente de carinho, de afeto, de atenção Num momento tão difícil, né? Exato, o nosso ombro está sempre à disposição Dá o endereço da associação, o telefone? A associação está na rua Dr. Emílio Carlos, 125, na Vila Cascatinha Do lado do antigo Extra Grandão aqui de São Vicente E é isso aí, cuide agora, cuide sempre Obrigada Muito obrigada a vocês pela oportunidade E falar de beleza, falar de estética é com o nosso programa My House E a Simone é uma das responsáveis pelos cortes solidários aqui Ela vai falar um pouquinho do teu trabalho, né? Que é um trabalho de doação, né Simone? Conta um pouco, quanto tempo você está nesse evento? O que está trazendo de mais importante a lei do financeiro? Que a gente sabe que não tem, mas tem algo muito maior Que é a atitude de engrandecimento enquanto ser humano Qual é o teu trabalho aqui? O que você tem desenvolvido? Então, o evento acontece há quatro anos A gente já está no segundo ano Junto com esse ano, mais outros dois salões Um da área continental e um da Vila Valença E a Dani Amada chamou a gente para participar O ano passado Foi maravilhoso E esse ano eu estou vendo que aumentou o número Até o número de parceiros Lá no salão, o domingo passado Começou a parte de corte solidário Foram muitas meninas que cortaram Os cabelos são todos aqui em cima A gente trouxe O pessoal está aderindo bastante Porque no final, a gente sabe que toda mulher participa Toda mulher gosta A gente sabe que também é uma parte do cabelo Nossa, cortar meu cabelo Mas elas cortam com uma felicidade Bem bom, né? Nem tudo está perdido, né Simone? A gente escuta tanta coisa É violência aqui em São Vicente É violência em Santos É violência no Brasil Mas existem pessoas de muita solidariedade Pessoas de linha de frente, primeiramente E vocês estão de parabéns O evento é muito bacana Eu fiquei lisonjeada pelo convite da Dani E prazer em conhecê-la Eu admiro muito profissionais como vocês Que não são grandes empresários Mas tem um grande coração Isso é muito importante Isso mesmo Parabéns Obrigada, meu amor É isso aí Vamos curtir a festa, vai Simone? mismo Tchau, tchau Tchau, tchau Bye Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto